Salve, salve galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal diretamente de Vancouver aqui no Canadá na província de British Columbia e hoje eu tô aqui no Jeep Cove que é um lugar super visitado pelos turistas e pelo todo o pessoal que mora aqui na região de Vancouver é uma trilha bastante tranquila, tem um pouco de escada, um pouco de elevação porque a gente vai estar subindo a montanha para chegar no topo de uma pedra rock é pedra em inglês, então a gente vai subir até o topo dessa pedra que tem uma vista sensacional do oceano então fica ligado aí que vai ter muita coisa legal se vocês não é inscrito no canal se inscrevam e tamo junto, vamos pro vídeo agora E aí galera começando a trilha aqui agora e já de início a gente vai encarar essa escadaria A trilha é bem tranquila em termos de distância, mas ela tem um pouco de obstáculos como escada A distância total da trilha é menos de 4km, então tô imaginando aí que vai demorar mais ou menos uns 30, 40 minutos pra subir e depois o tempo de descer Então vamos lá, fica ligado aí até o final Música 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 E aqui tem essa trilha, essa ponte quer dizer Música Aqui a continuação da cachoeirinha que deságua lá no oceano E eu tô no meio da floresta, é uma trilha bem popular aqui Uma trilha bem popular com bastante pessoas Mas é sem dúvidas um lugar bem bonito, um lugar que tem que ser visitado para quem estiver vindo aqui pela região. Aqui a gente tem outra ponte com uma cachoeira que passa aqui, uma queda d'água, olha aí que legal. E aqui é assim galera, aqui vai começando a esquentar, a gente está no final de abril, estamos na primavera, então vai começando a esquentar e o pessoal começa a sair de casa. Porque o pessoal ficou em casa aí o inverno todo né, por isso que vocês podem ver que a trilha está cheia, movimentada, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque o caminho é curto. Então estou fazendo aqui com calma para chegar no destino final que é o topo da pedra, fica ligado aí que estamos quase lá. Música 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 Galera estamos quase na metade, quase chegando na pedra e olha essa vista, olha isso. Eu estou agora no meio da floresta, literalmente no meio da floresta a gente subiu a montanha e tem que tomar muito cuidado aqui, porque as vezes escorrega, tem muita gente vindo e voltando né, indo e voltando, fica um pouco mais difícil. Música Mas olha só, essa floresta, a imensidão que é, olha o tamanho disso. Música 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 Aí galera, depois de uma hora de caminhada, cheguei aqui no destino final, que é essa pedra aqui gigante, que fica no distrito de North Vancouver, North Vancouver, que é mais ou menos aí uns 15 minutos de carro do centro de Vancouver. Foi uma trilha, foi uma trilha da hora, ela é considerada iniciante, porém tem bastante escada, como vocês viram aí no vídeo, então minha dica é que venha né, com calçada aí apropriada, as vezes o terreno pode estar um pouco molhado, porque chove muito aqui. Música E é isso, as imagens né, eu não sei nem o que falar direito, as imagens falam mais do que qualquer coisa que eu explicar aqui, é que realmente é um lugar muito bonito. Música 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 Música